Agora é o seguinte, eu sou muito fã desse cara, porque eu já me diverti com ele. Eu me diverti quando era repórter e entrevistava. Depois eu me divirto assistindo ele no canal dele. Estou falando do Joel Santana, que tem um canal no YouTube. Você pode imaginar o Joel Santana, youtuber. E detalhe, está bombando e não é de hoje. Já faz tempo que esse canal está bombando. É história que não acaba mais. E se tem alguém que sabe contar a história de uma forma muito divertida, esse alguém é Joel Santana. Não tem jeito. Para o papai Joel, a prancheta nunca sai de moda. Antes eram táticas, agora são roteiros. Campeoníssimo como treinador, Joel Santana continua contando histórias. Só que agora de maneira, digamos assim, profissional. Ele recebe convidados no canal do Joel, que já tem quase 50 mil inscritos. A ideia surgiu com a economista e apresentadora Adri Santos. Estava conversando, eu, Adriano, eu falando. Pô, vamos abrir um canal? Pô, mas eu não sei se vai dar certo. Eu falei, pô, eu vou até gostar, porque aí eu falo daquilo que eu mais gosto. E nós abrimos. E está aí, bombando. A intimidade com as câmeras e o microfone sempre foi marca registrada do treinador, que costumava arrancar risos nas entrevistas. Obrigado pela presença e espero grandes notícias amanhã. Eu vou comprar o jornal de todo mundo, eu estou logo avisando. Se alguém jogar uma pedra, eu já estava, hein? Eu quero, pelo menos, na chegada. Dá uma colher de chá, pô. Vou me elogiar agora e depois a gente bate nele. Aos 73 anos, 50 deles dedicados ao futebol, papai Joel tem muito o que contar. Não faltam histórias engraçadas. Uma delas é com Somália. Chama o Somália! Chama o Somália! Me ajuda aqui. Manda essa mão do Somália, que... Somália! Naquele momento, eu estava tendo uma substituição. Mas só que antes ele já tinha falado comigo, já, né? Com a questão da marcação. E aí ele falou pra mim, ó, fica atento na marcação aí e tal. E eu me empolguei umas duas vezes pro ataque. Aí eu estou escutando o agrinho, eu estou chamando. Mas não era só uma voz. Não, foi bom que eu todo lembro. No decorrer da rodada, o Fluminense me pegou, virou o jogo me agredindo. Aí eu botei o Somália, falei, vai lá e resolve isso pra mim. Quando eu vi o Romero, eu estava lá na frente, querendo chutar a bola no gol. Aí eu apelei. Aí eu apelei. Ele falou, não, vou lá. Se for de novo, se passar daí de novo, eu vou te tirar. Tu passa daí, faz a volta por trás do gol e sai de campo, porque eu não vou te botar mais não, cara. Joel venceu tanto em terras cariocas que as conquistas deram a ele o apelido de Rei do Rio. Uma vez, um amigo meu falou, pô, Joel, escreve um livro, cara. Você não pode deixar a opinião pública, os que gostam de futebol, não saber como foi a sua história. Que ninguém enxerga assim como é que você chegou. Pô, sou o maior vencedor no Rio de Janeiro. E depois dessa longa trajetória, será que Joel Santana aceitaria voltar à beira do campo? Com a palavra, papai Joel. Um projeto sério que me dê segurança de pelo menos trabalhar três meses, claro que eu aceito. Eu vou fazer aquilo que eu mais gosto na vida. Enquanto o convite não vem, você sabe onde encontrá-lo. É muito fácil, botar no YouTube, canal do Joel, eu apareço, eu e a Adri, escrito, pimba. Porque tudo que a gente falar no dia a dia, papai, pimba, vai ter aquele sininho e você vai ser inscrito, vai fazer parte da família do papai. Você vai gostar. Olha, eu vou dizer um negócio, cara. Que buraça, Joel. Joel, a gente agora, lá no Mundial, o Pitsor, que era o técnico que é, aliás, o técnico do All Halle, ele foi assistente do Joel. Foi assistente do Joel, foi assistente do Carlos Alberto Parreira na Copa do Mundo em 2010. E aí a gente ligou para o Joel, para colocar o Joel, para falar um pouco a respeito do Pitsor e tal. Falou, Joel, não, ele era um rapaz aplicado, anotava tudo que a gente falava, tudo que a gente falava. Eu falei, isso aqui é gíria, garoto, você não precisa anotar, não. Isso é Joel, é uma figuraça. Não, ele é, ele é, realmente, ele é fora da curva, cara. É como, ele tinha uma paciência sempre, era sempre muito engraçado, as coletivas, assim, você não tinha vontade de perder as coletivas do Joel, porque você sabia que alguma coisa engraçada ia sair dali. Aprendi muito futebol com o Joel, sabia? Muito, que ele me chamava, a gente ainda conversava muito, né, chegava perto dos técnicos, e ele chegava, garota, presta atenção aqui, presta atenção aqui, que um dia eu ouvi você falando, você falou errado. Você não está olhando direito, ele ficava tentando, pegava a pranchetinha e falava assim, olha aqui, você tem que prestar atenção, é nisso aqui, ó, é nisso aqui. Joel é um dos primeiros a pranchetinha, viu? Maravilhoso. Essa questão da prancheta começa muito e passa muito pelo Joel. Pelo Joel, pelo Joel, total. Bom, Joel, um beijão pra você, olha, se você ainda não segue o canal do Papai Joel, pode seguir no YouTube, porque é demais, as entrevistas são maravilhosas e as histórias melhores ainda.